Música Para nós, educação física, muito importante estarmos, primeiro, dentro da Unicamp, nessa trajetória de 50 anos da Unicamp. E, em especial, daquilo que é possibilitado também no ambiente da Unicamp, investigação, produção de conhecimento. Música A educação física é composta por dois pilares básicos. Investiga em atividades envolvendo questões biológicas e investiga em atividades envolvendo questões humanitárias. Qualquer manifestação da área de humanas que envolva movimento, que envolva atividade física, também é campo de investigação da educação física. E isso é possibilitado por esse ambiente que vivemos aqui da Unicamp. Música A educação física Unicamp é protagonista no nosso país, no desporto paralímpico e nas atividades físicas para os portadores de deficiências. Nós temos um convênio muito forte com a Prefeitura Municipal de Campinas, no qual são capacitados os professores de educação física da rede municipal para atendimento em aulas de educação física de crianças portadoras de deficiência. E isso é possibilitado pelo ambiente que vivemos. Ambiente Unicamp, ambiente de 50 anos, ambiente de investigação, ou seja, perfil da Unicamp nessa trajetória hoje de 50 anos. Música 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 Música